Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, hoje continuando com as revelações de skins do evento de Natal 2018, que começa agora dia 11, terça-feira. A gente já teve Zarya, Lúcio, Widowmaker, Mercy e Bastion. A gente já teve 5 skins reveladas e duas a gente meio que já sabia que ia ter, que é uma do Junkrat, Rei Rato. E também uma que ia se chamar Skater, alguma coisa referente a isso. E finalmente essa skin apareceu e ela é nada mais nada menos que uma skin da Symmetra, rainha dos preços baixos da Vishkar. O nome dela é Figury Skater, que seria basicamente patinadora artística, uma modalidade aí muito conhecida em Olimpíadas de Inverno, por exemplo. A gente vê a skin dela aí, totalmente rica, rica, milionária. Agora todo mundo que é Mance Metra vai ficar muito feliz. O Lion provavelmente vai ter que comprar essa skin por 3 mil de gold quando chegar aí no jogo, porque a gente vai ter que fazer um episódio da Vishkar com essa nova skin que vai ser a Vishkar comprando as Olimpíadas inteiras, porque a gente é rico e a gente compra tudo. Muito se especulava que essa skin seria do Lúcio ou até da Tracer, pelo que eu vi nos comentários vocês falando. Mas foi da Symmetra inesperado, né? Eu achei que tinha muito mais a ver com o Tracer e o Lúcio, mas ela é uma patinadora artística. Eu gostei da skin, ficou bonita. Se eu pegar nas caixas, tá certo, mas eu não vou comprar não, porque eu não jogo muito de Symmetra. E ainda mais depois do rework que fizeram com ela. Eu não curti muito jogar com ela não, então eu prefiro deixar vir nas caixas aí. Se vir, tudo bem. Lembrando que essa skin não deve ser a última revelada hoje, tá? Então fiquem ligados que provavelmente lá pelas 10 horas da noite, aqui no canal, deve ter um vídeo falando de uma outra skin que for revelada. Então a gente deve ter duas hoje e duas amanhã também. Então fiquem ligados, entrem no canal sempre pra ver se tem vídeo novo. Lembrando que a gente também faz vídeos de outras coisas. Então acompanhem, deixem o seu like, se inscreve aí no canal, compartilhem que ajuda bastante a gente, ok? A gente também tem um canal secundário somente com gameplays, ok? E é o Central Games, então se inscreve lá também, caso você queira ver a gente jogando e curtir uma gameplay mais descontraída. Bom galera, vejo vocês então em breve com mais novidades, mais revelações sobre o evento de Natal que começa dia 11, terça-feira. Quero que você comente aqui também como é que tá o seu hype. Você tá muito ansioso pro evento ou você tá desanimado porque só vai ter skins novas e não vai ter nenhum modo de jogo novo, nenhuma novidade tão grande assim, uma mudança tão grande assim no evento. Comenta aí, vamos debater junto, ok? Valeu galera, tô indo nessa então, fui!